Foi como se fosse uma flor, um jardim, que todas aquelas mulheres juntas. Nós mulheres vejo a importância que tem da gente estar junto, da gente fazer todo mundo entender que eu sou mulher e que eu tenho meus direitos, meus valores e que tenho que ser respeitada. A união das mulheres atrás de um reconhecimento melhor na sociedade. A força da mulher. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. De Cora Coralina. A poeta goiana é quem inspira o projeto A Força da Mulher, na busca por conhecer melhor as histórias dessas mulheres e fortalecê-las. Para isso, o projeto atua em três cidades cearenses, Quixadá, Ocara e Pacatuba. Em mais de um ano de atividades, encontramos uma diversidade enriquecedora de histórias, etnias e conhecimentos. Ao lado dessas mulheres, estamos construindo uma nova maneira de pensar nossos modos de viver. Foi-se o tempo em que estávamos em segundo plano. Eu conheci o projeto aqui mesmo em Ocara, lá no DENI, quando as meninas que fazem parte do projeto da Força da Mulher foram lá e fizeram o primeiro encontro. E a gente se interessou para a gente estar sentando. E aí a gente começou todo aquele trabalho que a gente fez durante este ano. E esse projeto trouxe para mim, para a minha comunidade, um reconhecimento do artesanato, da criação de galinha caipira que a gente tem na comunidade. Uma experiência muito boa esse projeto. E ele veio para nos ajudar, com certeza. Eu acredito plenamente que esse projeto vai revolucionar. Com 133 mulheres em Ocara, 252 em Quixadá e 85 em Pacatuba, promovemos o aumento e reforço da participação de mulheres na economia local, com a efetivação de empreendimentos coletivos e solidários. Os encontros territoriais foram realizados nas três cidades. Nesses momentos, concretizamos o protagonismo cultivado em mais de 120 oficinas, sobre os mais diversos temas. Discutimos e trocamos experiências sobre problemas como machismo e alternativas como artesanato. Esse trabalho do projeto A Força da Mulher tem como objetivo maior contribuir para a libertação das mulheres, para a liberdade das mulheres, para a igualdade, para a autonomia das mulheres, nessa realidade que a gente vive e que ouviu muito nesse encontro, que é uma realidade de opressão, de discriminação e ainda de muita violência contra as mulheres. Então, o encontro teve momentos muito emocionantes, onde as mulheres se sentiram à vontade para trazer, para dividir com a gente essa realidade tão doída que elas ainda vivem. Então, mostrou para a gente, nesse encerramento, a importância de continuar. O quanto é necessário, que esse foi só um primeiro passo, esse primeiro ano foi um primeiro momento de sensibilização, um primeiro momento onde elas estão despertando para a necessidade de mudar as suas vidas. O projeto tem três anos de duração e já entra no segundo. A Força da Mulher tem como objetivo fortalecer as mulheres tanto na política quanto na economia, contribuindo para o desenvolvimento local sustentável em Ocara, Pacatuba e Quixadá, no Ceará. A realização é do Ceará Periferia e Esplar, com financiamento da União Europeia. E como o semeador do poema de Cora Coralina, seguimos. A semear com otimismo, semear com o idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. A Cora Coralina A Cora Coralina A Cora Coralina Obrigado.